A gente vai falar agora mais sobre a entrevista coletiva de Jair Bolsonaro e os ministros, entrevista que acabou agora há pouco, uma longa entrevista. Eles anunciaram medidas contra o coronavírus. E agora a gente vai fazer um debate com os deputados Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo, e Bia Kicis, do PSL, do Distrito Federal, para entender os pontos de vista, o que eles pensam sobre o que foi falado, as medidas adotadas. Eu começo com o deputado Kim, que apoiou a eleição do presidente, mas tornou-se um crítico de seu governo. Depois, converso com a deputada, que integra a tropa de choque de Bolsonaro no Congresso e nas redes sociais. Gostaria de começar com você, Kim. Como é que você viu esse anúncio de medidas, essa entrevista coletiva que terminou agora há pouco? Boa tarde. Boa tarde, Gotino. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos os telespectadores da CNN. É um prazer estar aqui. Eu acho que foi positiva a mudança de tom do presidente da República. Primeiro, o presidente tratou como uma, aspas, histeria a crise do coronavírus. Depois, salvo engano, hoje mais cedo para a Record, havia dito que não estava muito preocupado, que ia fazer uma festa de aniversário, meio que debochando da pergunta do jornalista. Mas agora, na entrevista coletiva, parece que ele está demonstrando mais seriedade ao tratar o assunto. Realmente, eu acho que era preocupante a postura do presidente, principalmente nas manifestações, e ele com suspeita, ainda não havia o resultado do exame, com suspeita de ter o coronavírus. Boa parte dos membros da sua comitiva na viagem com o coronavírus confirmado, e ele ainda assim foi cumprimentar as pessoas na rua, colocando em risco as outras pessoas. Se fosse colocar em risco a própria saúde, cada um faz o que bem entender com a própria saúde. Mas o mais perigoso é colocar em risco as outras pessoas, na minha visão, numa postura egoísta, mais preocupada com a própria popularidade, com o próprio projeto de poder, do que efetivamente com o interesse público. E o primeiro princípio de um bom conservador é a prudência. E foi absolutamente imprudente a postura do presidente da República nesse sentido. Agora, falando sobre a coletiva, eu acho que deu um tom mais sério. Acredito que o ministro Mandetta faz um bom trabalho, faz um trabalho sério e tem sido praticamente uma unanimidade entre esquerda e direita na sua seriedade no combate ao coronavírus, na sua atuação técnica. Ele, apesar de ter sido deputado federal durante muito tempo e ser um ministro eminentemente político, ele tem capacidade técnica, ele é um médico, ele entende do que fala, passa segurança e tem delegado muito também das entrevistas e da atuação para o seu secretário executivo, que também faz um bom trabalho, faz um trabalho sério. Então, espero que o presidente da República realmente mude de tom e adote a seriedade necessária para o combate ao coronavírus, porque nós, hoje, levantamento aí, salvem dando a Folha de São Paulo, mostrou que no vigésimo dia de crise do coronavírus, nós já estamos piores do que no vigésimo dia de crise na Itália. E a Itália hoje é o país que mais sofre, principalmente, com o isolamento compulsório dos seus cidadãos dentro das casas. Por outro lado, acho que a sociedade também precisa levar mais a sério. Tudo bem fazer meme, fazer vídeo, fazer piada. O problema é não levar a sério e considerar a quarentena ou isolamento férias. Você não vai para a escola, você não vai para o trabalho, mas você lota a praia do Rio de Janeiro, por exemplo, que acho que é uma das coisas mais emblemáticas que nós vimos nos últimos tempos. Em pleno combate ao coronavírus, um esforço global para a gente impedir a disseminação dessa doença, e o pessoal tratando o isolamento como férias. Eu queria agora ouvir a deputada Bia Kicis, a sua visão sobre essa entrevista, essas medidas que foram tomadas. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos escutam aqui. É um prazer estar aqui. Eu tenho acompanhado aí a CNN desde a inauguração. E eu acho que com relação a essa entrevista de hoje, essa coletiva, ela veio realmente para passar a mensagem do que o governo Bolsonaro está fazendo. É a melhor equipe que poderíamos ter. Eu fico realmente muito feliz e tranquilizada, e tenho certeza que a população inteira fica, com os ministros que nós temos à frente das pastas. São ministros técnicos, são ministros sérios, e como fez questão de ressaltar o ministro Mandetta, sendo conduzidos ali pelo timoneiro Jair Messias Bolsonaro. As pessoas se apegam demais, às vezes, a falas do Bolsonaro. As pessoas me falam, poxa, Bia, fala para ele falar menos, para ele brincar menos. Ele é assim, ele não vai mudar. Ele brinca mesmo, ele fala, o que não quer dizer que ele não haja com seriedade. Nós temos que olhar mais para as atitudes do presidente Bolsonaro do que, às vezes, para uma fala ou outra, uma postagem. Então, eu quero dizer o seguinte, essas medidas já vinham sendo tomadas pelo governo há mais tempo, mas como o ministro Mandetta deixou claro, e o presidente também, se eles tomassem medidas como, por exemplo, suspender o carnaval, Bolsonaro seria chamado de fascista, seria um absurdo. Então, foi preciso que a situação se agravasse um pouco, até mesmo para que as medidas do governo fossem bem aceitas pela população. E quero dizer mais uma coisa, estão chamando o presidente de responsável. Isso é um absurdo, isso é querer jogar lenha na fogueira, porque esse é o momento de observarmos que a OMS demorou até o dia 11 de março, ou seja, há apenas sete dias, para declarar esse estado de pandemínio. Então, antes disso, não havia esse estado declarado, e o governo mesmo ficava limitado nas decisões e providências que poderia tomar, como, por exemplo, fechamento de fronteira, limitação de voos internacionais. A China continuou com seus aviões, seus voos lotados, circulando pelo mundo inteiro, até que a OMS tomasse alguma providência, exatamente quando a China declarou que os seus casos estavam decaindo. Então, tem muita irresponsabilidade aí, e eu acho que não se pode atribuir ao presidente Bolsonaro a irresponsabilidade. Kim, você acha que o Brasil está no tempo certo ou não? Eu acho que não. Acho que o presidente da República poderia ter tomado medidas mais duras antes, como foi colocado aqui, até pela deputada Bia Kicis, o estado de pandemia foi decretado, salvo engano, no dia 11. E o presidente da República, ainda assim, sabendo de uma aglomeração, no dia 15 de março, em vez de desincentivar essa aglomeração, espalhou em mensagem de WhatsApp e depois tentando mentir, infelizmente, falando que era um vídeo de 2015 que ele estava compartilhando, quando esse vídeo mostrava facado e mostrava posse da presidência da República, que só aconteceu em 2019. Então, ele espalhou manifestação, ele ajudou a convocar, depois mentiu tentando falar que era um vídeo de 2015, quando o próprio vídeo desmente a fala do presidente da República e foi responsável, sim, ao cumprimentar os seus apoiadores, sem ainda ter a confirmação de que não estava infectado. Ou seja, na dúvida, ele preferiu colocar em risco a vida daquelas pessoas, na maior parte, pessoas idosas, portanto, que fazem parte do grupo de risco, e mais, poderia e ainda pode adotar medidas mais duras, porque a perspectiva que a gente tem é que a crise do coronavírus seja pior no Brasil do que em qualquer outro país. É isso que os números mostram, é isso que os casos, as confirmações, tanto de suspeita como de mortes, mostram que aqui será o país que mais vai sofrer com o coronavírus, e eu ainda não acho que o presidente esteja adotando o tom e as atitudes duras o suficiente para impedir que isso seja espalhado. Acho que suspensão de funcionamento de transporte público, fechamento de fronteira, medidas mais duras possíveis, já poderiam ter sido tomadas pelo presidente da República, mesmo antes da decretação de pandemias, mesmo porque está de calamidade, poderia ter enviado ao Congresso Nacional sem a menor necessidade da OMS ter decretado o estado de pandemia, poderia também fechar fronteiras passando pelo Congresso Nacional, mas sem a necessidade da OMS decretar a pandemia. Então, acredito sim que o presidente, infelizmente, tenha agido de maneira irresponsável e que poderia levar mais a sério a crise do coronavírus, que, como eu disse, os números mostram, vai ser infelizmente pior no Brasil do que até na Itália. Deputada Bia Kicis, você. Olha, o que acontece é o seguinte, existe uma narrativa para querer colocar nos ombros do presidente Bolsonaro a responsabilidade pelo que está acontecendo. Mas vamos lá, vamos falar de irresponsabilidade? Enquanto o ministro Sérgio Moro e o ministro Mandetta da Saúde determinaram, e tem uma lei aprovada pelo Congresso Nacional agora em fevereiro, que determina que pessoas em grupos de risco fiquem em isolamento. Então, enquanto o ministro Moro orienta e determina, no sentido de que nos presídios deixem de fazer as saídas, deixem que os presidiários que estão em regime semiaberto ou em regime aberto possam sair e voltar à noite para o presídio, ele determina que eles fiquem no presídio e que isso não significa nenhuma punição, mas sim o cumprimento da lei. Nós temos o CNJ, que é presidido pelo ministro Dias Toffoli, nós temos o governador Zema de Minas Gerais e nós temos o Tribunal de Justiça de Minas Gerais mandando soltar os presos às ruas. Ou seja, além da população agora ter que se preocupar com o coronavírus, com o risco que já sofre, vai ter também que, como eu botei num memezinho meu, nós vamos morrer tossindo e assaltados. Então, agora, minha gente, os bandidos, a criminalidade está à solta, está solta nas ruas e nós estamos correndo risco seríssimo de insegurança pública, porque as pessoas que estão sendo soltas, e eu ontem fiz questão de confirmar esses dados com o Ministério Público, pró-sociedade, não estou chutando aqui, que não é do meu feitio, esses presos que estão sendo colocados nas ruas são homicidas, são latrocidas, são assaltantes, estupradores, não são pessoas de crimes leves, não. Então, tanto o Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou essa soltura que representará 15 mil criminosos na rua, quanto o CNJ está orientando, recomendando que os tribunais estaduais de todo o país promovam também essa soltura e parem de fazer prisões cautelares. Então, nós estamos realmente numa situação de irresponsabilidade. E não adianta querer atribuir ao presidente Bolsonaro. Tudo bem que algumas pessoas podem achar que... Eu também acho que ele não precisava ter descido, ter cumprimentado as pessoas. Ele poderia ter ficado de longe olhando, mas ele desceu porque esse é o Bolsonaro, ele é um homem do povo, como ele disse. Senão, foi ele que foi atrás, as pessoas foram atrás dele. Ele não está infectado, é bom dizer isso. O ministro Mandetta disse que ele não estava no grupo, nas cadeiras próximas ao passageiro que estava infectado. Deputada, só para a gente equilibrar o tempo aqui, agora eu trago a âncora do CNN 360, Daniela Lima, para comandar também esse debate com a gente nesta tarde, Dani. Boa tarde, deputada. Vou seguir com a senhora, pegando o gancho aqui do meu colega Gotino. A senhora foi às manifestações no domingo, né? Vendo agora que o governo precisou mudar de tom, e a senhora mesmo agora já está tratando o assunto como uma questão de altíssima gravidade, eu pergunto, a senhora se arrepende de ter ido aos atos e acha hoje que faria diferente, que o presidente deveria ter feito diferente? Daniela, deixa eu te falar. Eu fui uma das pessoas, inclusive, que conversou com o presidente, sugerindo que ele fizesse um pronunciamento, desestimulando as pessoas a irem às ruas, tá? E ele fez esse pronunciamento, que foi um pronunciamento de um estadista, e estava tudo ótimo. Aqui em Brasília, eu tinha encerrado a manifestação que eu estava organizando, só que, para o meu espanto, as redes sociais mostraram que o povo não ia deixar de ir às ruas. A hashtag, desculpa, Jair, mas eu vou, ficou em primeiro lugar. A população enxerga que realmente essa epidemia, essa pandemia, ela é perigosa, ela traz muitos riscos, mas a população também enxerga que nós corremos muitos outros riscos, como, por exemplo, quando nós temos medidas do governo que são desautorizadas, como aquele veto que foi derrubado, impondo ao orçamento, impondo um gasto de 20 bi por ano. Então, existem muitas preocupações no povo, e como disse o ministro Mandetta hoje, é aos poucos que o povo vai enxergando o risco, a situação, e é o próprio povo que vai deixando de ir às ruas. Então, agora, de segunda-feira para cá, a gente percebe realmente que as pessoas estão começando a esvaziar as ruas, mas não todas, e isso é um processo natural que vai acontecer. Então, eu não me arrependo de nada, porque eu fui a uma carreata. Em Brasília, a população resolveu mudar para uma carreata, onde não havia risco algum. Cada pessoa dentro do seu carro, buzinando-se, tinha mais de 2.500 carros em Brasília, que é coisa para burro, as pessoas manifestando o apoio ao presidente Bolsonaro. E o que me espanta é que ninguém tenha parado para perguntar por que as pessoas preferiram ir às ruas, mesmo sabendo os riscos que estavam tomando. Por quê? Essa é a pergunta que fica, que eu não vi ninguém se debruçar sobre ela. Deputada, eu acho que vi no Twitter da senhora uma imagem da senhora falando num carro de som cercada por apoiadores, mas vou passar para o Kim Cataguirre a pergunta. Kim, como é que você avalia o presidente dias antes e logo após essas manifestações, ter tratado o coronavírus como uma fantasia e medidas de contenção agora defendidas fortemente pelo governo e por sua base como uma espécie de histeria? Acho que o Bolsonaro, ele tentou apostar na sua infalibilidade, dizendo que, primeiro, que o vírus era uma histeria, ou criando a teoria da conspiração de que seria uma criação da China para prejudicar a economia mundial e ele seria uma das vítimas dessa conspiração. Enfim, uma baboseira nesse sentido. Depois, foi apertado pela classe política e pela imprensa a tomar uma medida mais dura, a ter uma postura mais séria em relação ao coronavírus, como, aliás, líderes conservadores, líderes de direita ao redor do mundo têm tomado, como o Boris Johnson, como o primeiro-ministro Shinzo Abe, como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem tomado medidas mais sérias e mais incisivas do que o presidente Jair Bolsonaro. E até me espanta, Bolsonaro, que tanto se espelha no Trump e não se espelhar no Trump no combate ao coronavírus. E ele resolveu dobrar a aposta. Ele falou da festa, falou da histeria e depois ainda reforçou essa imagem, essa visão de que não seria nada demais, de que não haveria motivo para nenhum tipo de preocupação. Viu que esse discurso não colou e, muito possivelmente, escutando ali a própria base, escutando ali os próprios ministros da ala mais política, talvez o general Ramos ou o general Heleno, percebeu que o seu discurso não iria colar e que ele precisaria adotar uma postura mais séria em relação ao coronavírus. Daí, a entrevista coletiva e a radical mudança de postura do presidente da República, que eu, nesse sentido, não critico. Eu acho que o presidente da República não pode ter compromisso com o erro. Acho que, primeiro, ele precisa admitir o erro, admitir que errou, que não levou a sério, que tentou levar em frente um discurso demagógico, um discurso populista e que, agora, ciente da gravidade da situação, vai mudar de postura, vai tomar atitudes diferentes em relação a essa crise, acho até mais duras do que as que vêm sendo tomadas. Aliás, eu, assim como a deputada Bea Kicis, votei pela manutenção do veto do BPC. Só que o que a gente tem agora é uma situação completamente diferente, em que até o ministro da Economia, um liberal, o Paulo Guedes, fala em dobrar o valor do Bolsa Família e rever, também, o valor e o alcance do BPC. Então, acho que ficou pequena a disputa, mesmo a relação do orçamento impositivo, que acho que já é um debate que está a superar, todo o dinheiro deve ir para a saúde, deve ir para a economia também, para evitar um colapso total. Ficou pequena essa discussão do BPC também, frente à crise econômica, crise social que a gente deve viver com o coronavírus, porque vai ser gravíssimo que os principais afetados vão ser, infelizmente, os mais pobres. Quem partiu para a informalidade, para o empreendedorismo individual, aquela pessoa que foi vender água no semáforo, ou aquela pessoa que foi vender bolo na porta de uma universidade, vender açaí, hot dog na porta de uma universidade, esses serão os principais afetados. E a gente vai ter de pensar numa rede de proteção social mínima, que deve custar 30, 40, 50 bilhões de reais. Os Estados Unidos, só falando aí, convertendo aqui para a nossa moeda, em mais de 250 bilhões de reais, só em rede de proteção social, e com certeza, que a gente não vai falar na mesma monta de dinheiro, mesmo porque a gente não tem o mesmo espaço fiscal, mas com certeza a gente vai estar falando aí de pelo menos 40, 50 bilhões de reais para solucionar essa crise. Deputada Bia Kicis. Pois não. Bom, é que voltando a falar, eu acho que a partir de agora, ficou muito claro que o governo já vinha trabalhando em várias medidas, que vem sendo expostas hoje, inclusive nessa coletiva. Então, 147 bilhões em medidas emergenciais. Eu fico me perguntando aqui se nós não tivéssemos um ministério que nós temos, de pessoas tão técnicas, de pessoas tão responsáveis e preparadas. Então, tudo isso se deve ao presidente Bolsonaro. Mas todo mundo faz questão, a mídia, a oposição, de esconder isso e fazem questão de dizer que o governo funciona apesar do presidente Bolsonaro. Isso não é verdade. O governo funciona e tem esse super time de Paulo Guedes, de Mandetta, de Sérgio Moro e todos os outros ministros, que eu não vou nomear todos aqui, que tem realmente esse dream team aí, graças ao presidente Bolsonaro, que é um homem de visão. Agora, é preciso dizer também que, como ele deixou bem claro hoje na coletiva e com o apoio do ministro Mandetta, que no domingo as praias estavam lotadas ainda. Então, o próprio ministro Mandetta falou que não é a questão da manifestação, são todas as aglomerações que devem ser evitadas. E aqui, como eu disse, fizemos uma carreata, eu estava num carro de som, as pessoas estavam em carreatas, mas não adiantou, porque muitas pessoas foram a pé mesmo. E isso foi uma decisão do povo, que eu insisto aqui em perguntar por que ninguém está preocupado em saber, por que o povo resolve correr riscos para ir às ruas, apoiar o presidente Bolsonaro. Quero deixar bem claro também que não havia nenhuma manifestação contra o Congresso ou contra o Supremo, mas sim contra aquilo que se chamou de medidas que levaram o povo a crer que quer se impor aqui o parlamentarismo branco. Mas isso são páginas viradas, porque eu, como parlamentar, como cidadã, entendo que esse é um momento de união, é um momento de extrema responsabilidade. E o Congresso está a postos para trabalhar por essas medidas. Ontem, por exemplo, eu estive no Congresso, porque nós estávamos aprovando uma medida provisória, 905, que vai abrir postos de trabalho para os jovens, o primeiro emprego. Isso é muito importante. E também para as pessoas acima de 55 anos. Então, o governo está trabalhando dia e noite, e nós, parlamentares, temos essa obrigação. Muitos parlamentares falam, não, nós não podemos ir, nós temos que nos afastar. Mas nós somos, assim como os médicos, que têm que enfrentar riscos para trabalhar como médicos, nós também temos que trabalhar pelo Brasil, nós temos que trabalhar pelo nosso país, minimizando todos os riscos. E o presidente Rodrigo Maia, o presidente Alcolumbre, estão trabalhando disso para que possamos ter votações virtuais. Mas nós temos que estar atentos, presentes e disponíveis para respondermos a esse momento de tanta necessidade no Brasil. Deputada, eu vou dar sequência aqui. Kim, eu queria que você comentasse, por favor, os panelaços que ressurgiram ontem no Brasil, em capitais importantes, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Porto Alegre, dessa vez contra o presidente Jair Bolsonaro. Você que é de um movimento que cresceu tanto, durante os atos contra a Dilma, que tinham essa marca, como é que viu o ressurgimento dos panelaços ontem? O movimento Brasil Livre, ele não vai se empenhar em manifestações contra o presidente da República, porque eu acho que não é momento nesse sentido. Mas, por outro lado, eu vejo que existe, sim, certa insatisfação com a postura do presidente da República. E, lamento discordar aqui da visão da deputada Bia Kicis, mas nas manifestações havia, sim, claramente, ataques ao Congresso Nacional e demonização à política e ao Congresso Nacional, quando o próprio presidente da República mandou na LDO a impositividade das emendas de relator, que depois ele disse que não sabia de nada e criticou. O próprio general Ramos estava em plenário, e eu vi ele articulando e pedindo voto para a LDO com emenda de relator, fez acordo para isso. Depois, para a manutenção do veto do presidente da República em relação à emenda de relator, mais uma vez, o general Ramos voltou ao plenário e voltou a conversar com os líderes para que o Bolsonaro apresentasse para a LN 2, 3 e 4, que voltasse com a emenda de relator, e o Bolsonaro apresentou e depois disse que apresentou, mas quer que os deputados votem contra, o que não faz o menor sentido, porque, sendo de iniciativa privativa do presidente, ele pode tirar o projeto no momento que ele bem entender. Então, infelizmente, o Bolsonaro faz esse jogo de jogar a população contra o Congresso Nacional quando ele mesmo faz as negociações por debaixo dos panos com o Congresso Nacional, indo, assim, de encontro com o que ele diz de nova política. Eu não vejo nova política no governo Bolsonaro, mesmo porque os líderes no Congresso Nacional, no Senado Federal, do governo Bolsonaro, são do mesmo partido de todos os líderes do governo Lula, do governo Dilma e do governo Fernando Henrique, que é o MDB. Aliás, suspeito até que se Romero Jucá não tivesse perdido a eleição, ele poderia, assim como foi líder do governo FHC, governo Lula e governo Dilma, também ser líder do governo Bolsonaro, que é do mesmo partido político, e mantém as mesmas negociações de loteamento de cargos e superintendências estaduais, como fez quando tentou nomear de maneira falha ou não sucedida, mal sucedida, o filho para a embaixada em Washington dos Estados Unidos. Depois, mais uma vez, mandou um aumento do fundo eleitoral na lei orçamentária anual, que foi denunciado, aliás, pelo Partido Novo, pelo deputado Marcelo Van Hatten, quando era líder no ano passado, e depois ele disse que não sabia de nada, que na verdade tinha errado, e aí mandou outra mensagem para o Congresso Nacional corrigindo aquele aumento que ele havia enviado, depois sancionou o fundo eleitoral, depois sancionou o juiz de garantias, depois mandou medida provisória, praticamente extinguindo com o COAF, que não fosse o relator, deputado Reinhold Stefanis, acatar uma emenda de minha autoria, o COAF teria indicações políticas como nunca teve, não seria de servidores de carreira, de órgãos de fiscalização e controle, da Receita, da Polícia Federal, do Ministério Público, do Judiciário, mas seria qualquer indicação que o Bolsonaro quisesse. Então, vetou, aliás, um projeto, o 2.1.2.1 de 2019, que diminuía as decisões, o poder das decisões monocráticas de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, ele diz criticar o Supremo, mas blindou o Supremo de uma iniciativa do Parlamento, de limitar os poderes do Supremo Tribunal Federal. Então, me entristece muito ver um presidente que, na campanha mesmo, para mim, era uma esperança para a direita, acender o poder e estabelecer novas práticas na esplanada dos ministérios e no Palácio do Planalto, ter essa prática de fazer acordos nas escuras e, muitas vezes, acordos exclusos. A gente teve, no ano passado, a notícia de lotamento de cargos para senadores envolvidos até o talo na Operação Lava Jato, no escândalo do Petrolão. Então, infelizmente, a gente tem essa jogada para a torcida, a gente tem esse populismo e o presidente da República, agora, paga com a sua popularidade essa irresponsabilidade e essa incoerência do seu discurso ao dizer uma coisa para o seu eleitorado e fazer negociatas em gabinetes fechados aqui no Congresso Nacional, aqui em Brasília, fingindo que não sabe de nada quando ele mesmo delega as funções para os ministros participarem. Deixa eu passar a mesma pergunta para a deputada Bia Kicis, porque a gente precisa deixar os dois lados aí falarem. Deputada, como é que a senhora viu o ressurgimento dos panelaços nas principais capitais do país ontem? Olha, eu vi o movimento de algumas pessoas, eu acho que muitas pessoas de esquerda, estão aproveitando esse momento em que o presidente está sendo muito atacado para forçar aí um discurso de impeachment, uma coisa assim, completamente irresponsável, quando, na verdade, esse é um momento da gente se unir em prol do Brasil. Então, eu vi com esse discurso de impeachment, isso e aquilo é um desfavor que se faz. Mas, sendo uma manifestação popular, de onde quer que venha ela, tem que ser respeitada como manifestação popular. Mas, hoje à noite, também está marcado um panelaço para as 21 horas em prol do presidente Bolsonaro. Então, aquelas pessoas que apoiam, firmemente, continuam apoiando o governo, vão participar desse panelaço. Agora, independente de panelaço, eu quero dizer o seguinte, essa manifestação que houve, esvaziadíssima por causa do coronavírus, e esvaziadíssima pelo pronunciamento do presidente, ainda assim mostrou que o povo apoia o presidente Bolsonaro, continua apoiando esse homem que foi eleito com 57 milhões de votos e está fazendo um governo que nada de bom que faz é mostrado. Mas está um governo que tem feito, na segurança pública, apesar de medidas como o pacote anticrime, que foram destruídos, o pacote anticrime, ele foi bastante modificado dentro do Congresso, de uma forma que não atende a população brasileira, não atende ao que o povo quer. E, assim mesmo, ainda passou, o ministro Moro ainda elogiou, falou, bom, pelo menos é melhor isso do que nada. Mas tem leis como a lei do abuso de autoridade, várias leis que vão prejudicar a persecução penal. Mas, ainda assim, o índice de assassinato, de mortes violentas, caiu quase 20% em um ano de governo Bolsonaro. Então, esse sucesso nas ações de segurança pública do ministro Sérgio Moro, e o pessoal falar, ah, Bolsonaro, se eleito, vai perseguir as mulheres, vai perseguir o pessoal LGBT, é exatamente o contrário. Porque o presidente Bolsonaro respeita as minorias, e aponta o quê? Se 8 mil vidas foram poupadas em um ano de governo Bolsonaro, pelo menos nós temos que entender que mais da metade foi de mulheres, porque nós somos a maioria da população, mais do que 50%. Saiu outro dia uma pesquisa também, mostrando que a população LGBT ganhou em segurança, houve um decréscimo muito grande também das mortes, dos ataques violentos à população LGBT. Tudo isso com o governo Bolsonaro. Na questão da economia, conseguiu-se aprovar a maior reforma da Previdência, que já se podia imaginar, nem podia se imaginar na história da humanidade. Nunca houve uma reforma da Previdência dessa forma e ainda com o apoio popular. Muitas outras medidas que estão reformando a CLT, o combate à corrupção, o combate à fraude no INSS, mais da metade, por exemplo, do pessoal do seguro, defeso, era tudo fraude. Então, essas medidas de combate à corrupção e a impunidade do governo Bolsonaro mostram, imprimem a marca desse governo. Deputado, a gente vai para o momento final do nosso debate. Eu peço ao deputado Kim Kataguiri que faça as considerações finais. Um minuto, por gentileza, Kim Kataguiri. Já agradeço a participação aqui no debate 360 dessa tarde. Obrigado, Gotino. Obrigado, Dani. Obrigado, Bia. Aliás, me avisa quando estiver dando um minuto que você viu que político gosta de falar. Você deve estar acostumado, aliás, nesses debates, nessas entrevistas. Mas o que eu quero colocar é o seguinte. Para mim não faz absoluto sentido você chamar um panelaço a favor. Assim como eu criticava as manifestações a favor que a UNE, que a CUT faziam em relação ao governo Dilma, eu também condeno essas manifestações a favor do governo Bolsonaro porque foi justamente esse peleguismo, esse caudilismo que a gente sempre criticou nos governos petistas, que a gente sempre criticou na esquerda. Gente saindo não para apontar uma correção de rumo no governo, mas para puxar o saco do governo. Até panela a favor, fazer manifestação a favor, é uma espécie de CUT azul. E, infelizmente, eu vejo uma semelhança no discurso da deputada Bia com o discurso que os petistas usavam à época. A presidente Dilma foi eleita com 52 milhões de votos. O presidente Jair Bolsonaro foi eleito com 57 milhões de votos. Vocês não podem desrespeitar as urnas, etc. Como se ser legitimado pela urna te desse carta branca para fazer absolutamente o que quiser e não fosse suscetível a nenhuma crítica. Elogio também o trabalho do Ministério de Segurança e Segurança Pública. Aliás, defendi isso no veículo em que trabalho na Rádio Jovem Pan em debate com o Guga Novo lá. Com todas as palavras, com todas as letras. Agora, vamos lembrar que não muito tempo atrás o próprio presidente Jair Bolsonaro, quando teve um atrito com o Sérgio Moro, estudou tirar a segurança pública do ministro Sérgio Moro e passar para o ex-deputado Alberto Fraga só pela ciumeira que ele estava do trabalho do ministro Sérgio Moro. Então, isso precisa ser colocado em debate. Deputado Kim, obrigado. Agora, deputada Bia Kicis, também as considerações finais. Um minuto, por favor. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que, felizmente, o MBL não é dono das ruas, não é dono das janelas, não é dono dos panelaços, porque nós temos, sim, o direito de nos manifestar em apoio a quem a gente bem entender. Isso não tem nada a ver com discurso de petista contrário, a Dilma tem tanto, Bolsonaro... A Dilma cometeu crimes, ela tinha que sair, ela foi empichada. Aliás, o MBL, junto aqui comigo e os meus amigos do Foro de Brasília, a época que redigimos o pedido de impeachment também. Então, estamos de acordo com isso, a Dilma tinha que sair porque cometeu crimes. O presidente Bolsonaro não cometeu crime nenhum, ao contrário, vem conduzindo o Brasil de uma forma a fazer com que o Brasil saia da beira do precipício onde estávamos rumo à Venezuela e estamos crescendo. Agora, vamos enfrentar de novo esse terremoto do coronavírus, mas, graças a Deus, temos aí um líder e ministros com capacidade intelectual, de experiência e firmeza de caráter para conduzirem esse Brasil do jeito que nós, brasileiros, queremos e precisamos, para criarmos uma nação. Quero agradecer a deputada federal Bia Kicis e também o deputado federal Kim Kataguiri neste debate 360 nesta tarde. Agradeço a participação.